Olá, tudo bem com você? Se você gosta de tecnologia, provavelmente você também deve gostar muito de designer. E quando a gente fala de designer, os carros são as coisas que mais chamam a atenção de todas as pessoas. É onde você vê que existe realmente um impacto muito forte na sociedade, sempre que tem o lançamento de um automóvel novo. E o vídeo de hoje é um pouco polêmico e eu quero saber a sua opinião. O que você achou sobre o novo designer do HB20? Galera, o novo HB20 está muito diferente da versão anterior. Eu particularmente achei bem bonito o novo designer, mas eu já conversei com diversas pessoas e a galera não tem gostado muito. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você pensa? Se você é especialista em designer, vai ser muito legal você também comentar aqui embaixo. E diga pra gente se você é especialista, se você estuda designer, se você está cursando curso de designer, porque vai ser muito legal. E se você também não é especialista, o seu comentário é ainda muito mais bacana, porque a maioria das pessoas não são especialistas em designer. Então saber a opinião de vocês vai ser simplesmente sensacional. Eu como gosto muito de tecnologia e sou apaixonado por designer também, eu achei bem diferente. Na primeira impressão você acha um pouquinho esquisito, mas depois que você começa a analisar detalhes, na minha opinião o carro me parece muito, muito bonito mesmo. Mas eu quero saber a opinião de todos vocês aqui no canal. Você gostou do designer do novo HB20 ou você acha que a versão anterior está muito mais bonita? Deixe aqui nos comentários, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês. Aproveitem para se inscrever aqui no canal e ative o sininho para você poder receber notificação. Aqui no canal a gente tem muito conteúdo de tecnologia, tem muita informação boa para você e só você acompanhar, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Tô louco para saber a opinião de cada um de vocês sobre o novo HB20 da Hyundai. Até mais. Tchau, tchau.